O sistema PJE Calc, sistema de cálculo trabalhista, possui também tabelas que podem ser acessadas pelo usuário para pesquisa, desde salário mínimo, pisos salariais que devem ser lançados pelos operadores do sistema, salário e família, seguro-desemprego, vale-transporte, feriados e pontos facultativos que também devem ser lançados, cadastro de verbas, contribuição social, imposto de renda, custos judiciais, correção ou atualização monetária e juros de mora. Só para se ter uma ideia, clicando no salário mínimo, o sistema mostrará os valores de salário mínimo de todo o período. Onde é possível fazer a verificação pelo usuário dos valores correspondentes à data que se busca. Os pesos salariais necessitam de cadastramento pelos operadores do PJE Calc. O ícone salário e família vai dar as faixas salariais e os valores para quem tiver interesse em efetuar buscas. O seguro-desemprego, da mesma forma, dentro das classes e pelos valores de pagamentos. Os feriados e pontos facultativos, deve-se buscar cada um deles, especificar o nome e efetuar a busca. Na aba relativa à contribuição social, o usuário tem ainda a opção de verificar a tabela de incidência de FGTS para o segurado empregado. Neste caso, por exemplo, mês 12 de 2007, de R$ 0,00 até o salário de R$ 1.659,38, a incidência seria de 8%. Superior a isto e até R$ 1.765,66, a incidência seria de 9%. E superior a R$ 2.765,67, a incidência é de 11%. Tem também o valor da observância do teto pelo sistema para recolhimento da contribuição previdenciária do segurado. Há também a opção da tabela relativamente a segurado doméstico, a empregado doméstico, se houver indiferenças com relação a esses valores. No campo relativo à correção monetária, o sistema traz os índices mensais e acumulados de cada um dos índices da Justiça do Trabalho, tabela única, TRUFIR, IGPM, INPC, IPC, IPCA, IPCAE, IPCAETR e JAN, que são os juros da atualização dos créditos do FGTS. Clicando em juros de mora, o sistema abre a tela, habilitando o usuário a pesquisar o valor relativo a juros de mora. Neste caso, os juros padrão, com os respectivos períodos em que eles tiveram vigência, sendo 0,5% até 26 de fevereiro de 87, de forma simples. Depois, até 3 de março de 91, 1% de forma composta. E, a partir de 4 de 3 de 91, que vige até este momento, 1% de forma simples, pró-rata-dia. Traz também a possibilidade de consulta dos juros da Fazenda Pública e juros selic, contribuição social e imposto de renda, sob os quais referidas verbas são calculadas. A aba de custas judiciais, o usuário tem acesso à tabela do artigo 789 da CLT, referente aos valores fixados pelos atos praticados na fase de execução do processo. O usuário tem a opção de consultar os valores individuais de cada uma delas. E a partir de 4 de 5 de maio, os dois desafiadores tem acesso à tabela do artigo 789 da CLT. Obrigado.